Olha só o nosso paredão Vamos descer então, já que a Céia do Rio do Rastro está fechada Perdi a viagem, fui até a serra lá, cheguei lá, não, está fechado para a obra Só abre às sete da noite, eu disse, mas que maravilha Agora vamos voltar aqui, né? Quem for subir de lá da serra para cá, eu não recomendo nunca vir por ali, cara, é muito fudido O que o tio está fazendo aí? Opa! 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 Não devia, né? 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 E aí, né? Só devia, né? Não devia, né? Não devia, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Tá ruim, tá ruim, tá? E aí, né? 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 E aí, né?